Deputada, na sua opinião, qual será o tom entre o debate de Bolsonaro e Lula no pleito deste ano? Olha, sinceramente, eu acho que vai ser aquela polarização que acontece sempre, né? A gente tem aí um novo ingrediente que é o STF, que ambos tiveram problemas com o STF, mas Lula foi salvo pelo STF. Eu acho que nisso a gente pode entrar com um ingrediente do Senado, né? Então, candidato do Senado que tem uma coragem de falar para a população o que um senador faz, que hoje, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está sentado em cima de 3 milhões de assinaturas pelo impeachment de Alexandre de Moraes. O que a gente precisa é substituir esse tipo de senador, um senador que tem medo do STF, muitas vezes por dever a ele. Fazendo essa substituição e com o apoio desses candidatos assinados e espalhados pelo Brasil, a gente vai perceber que tem esse teor aí do STF protegendo o Lula e descondenando ele, porque não inocentaram, né? Simplesmente descondenaram e começaram a condenação do zero, inclusive com a idade dele, tornando quase impossível a condenação dele novamente, porque vão prescrever os crimes. E o Bolsonaro, eu acho que muito mais mostrando os feitos, que ele, inclusive, pode comparar com os governos do PT. Ontem, por exemplo, eu coloquei um post na rede social comparando o ano de 2014, o PIB decorrente de um ano de Copa do Mundo no Brasil, que teve um crescimento de 0,5%, sendo que foi um ano que poderíamos ter estourado de PIB, estourado de investimento internacional, o Brasil bombando, poderíamos, inclusive, ter ganho a Copa do Mundo, se não fosse a pé frio da Dilma. E, por outro lado, o Bolsonaro, no ano de 2021, o ano onde teve a maior onda da pandemia da Covid, numa pandemia mundial, a gente teve um crescimento do PIB de 4,6%. Então, esse tipo de comparação vai ser necessário, só que trazendo para uma vida mais real do povo brasileiro. E, obviamente, o Lula vai tentar enganar o povo, querendo dizer que, por exemplo, o gás de cozinha e a gasolina era mais barata no tempo dele, sem mencionar que, por exemplo, existia um teto de gastos. Não existia um teto de gastos que ele podia gastar o quanto quisesse, né? Distribuir dinheiro à vontade. E o Bolsonaro não pode. O Bolsonaro tem uma responsabilidade fiscal a cumprir. E assim por diante, né? Ou seja, eu vou dizer que ele vai omitir também que o preço da gasolina está alto, não é por causa de uma administração do Bolsonaro, e sim por causa do valor do barril de petróleo no mundo, no período pós-pandemia e do fecha tudo. Então, esse tipo de coisa a gente vai enfrentar, né? De mentiras, de lavadas e tentando enfrentar a realidade.